Agora sim! Eu já falei que o vento ia trazer com tudo? O cara já colocou a tua opinião lá porque o... ...porteiro vem e... ...pão! Oh meu Brasil velho! Olha que coisa maravilhosa! Alguém vai dizer aonde que fica esse lugar? Aonde que fica um lugar desse? No Paraná? Fica no Oeste? Que nada! Fica aqui na Serra do Itajaí! Clumenau divisa o Capiúna... Tem um pasto bom aqui! Agora já são... ...10 e 43! Sair de casa era 7 e 25! A gasolina tá até mandando... ...um alerta aqui! Fica ligado! Fica ligado que tu tá na reserva! Ainda bem que é moto econômica! Tenho ainda mais uns 80... ...80... ...90... ...80km né? Porque no Morro tu acabo gastando mais gasolina! Mas tô de boa cara! É pertinho! Logo já saio no asfalto mesmo! Eu imagino que aqui... ...eu vou marcar aqui! Deixa eu marcar aqui no meu marcador! Trippi 1, trippi 2, ó... ...vou zerar! Vamo ver! Quantos km eu vou... ...até eu chegar no posto! Quantos km? Eu vou chutar! 30km! Acho que eu chutei muito alto hein! Vou dar mais um chute! 20! Olha que é alto também! Mas tá bom! Pensa num vale bonito cara! Verdinho! Esse céu azul aí! Tá meio... ...um azul fraco! Oh! Coisa linda de viver! Aí ó! Toyotona aí ó! Vem com uma rosinha lá! Passa... ...do lado do açude! Tá virado um brejo né? Aí ó! Os cavalinhos! Tão bonito o cavalo! Bem tratado! Tão... J Samklislio.